E o outro, é que o quebrado, sabe aquele negócio de parar no posto e botar R$7,50 de gasolina? A gente, quando você bota na volta, você bota R$9,00, não tem ideia isso. Contava as moedas pra poder... Porra, moedas, pagar combustível lá com moeda. E muita gente faz isso. Sim. Aí pagava, e aí eu já tinha casado com a Ana Lúcia, minha esposa, morava em Vila Velha. E aí, porra, ou eu passava pela ponte, ou eu passava pelo contorno. Mas com R$7,50, não dá pra ir no contorno. Tem que passar a ponte porque a gente morava exatamente na cabeceira da ponte Vila Velha. E eu não tinha pra ficar, não tinha grana, não adianta, eu não conseguia, não tinha dinheiro pra tirar, pra sacar, pra ficar pagando o pedágio. Aí eu falei, ó, eu sou um cara ético, eu sou um cara correto, meu Deus, me perdoe. Eu vou cometer aqui um delito, mas eu volto pra acertar. E aí, ficava na cabeça da ponte, na hora que via o ônibus do Transcall, eu ficava olhando, eu percebi que o ônibus do Transcall levantava, ele passava, e até ele abaixar, o ônibus é grande, a cancela é abaixando. Eu é aqui mesmo. E aí, desenvolvi uma técnica extremamente apurada, que eu colava o meu carro, eu ficava, chegava o Transcall ali, eu colava o carro, que se o ônibus desse uma brecada, eu entrava por baixo, mas colava assim, sabe? Os povos passavam. Eu devo ter feito isso uns quatro, cinco meses, cara. Quando eu vinha de Vila Velha, eu ficava ali no posto, no Mob Dick, em Vila Velha, quem é de Vila Velha e tal, e eu ficava, e em frente tem um pão de ônibus. Quando passava o ônibus, e eu adorava aquele ônibus mais alongado, que tem o telefone no meio, aquele é maravilhoso. Na hora que passava o ônibus, eu colava atrás, dali até chegar em Vitória, velho, mesma velocidade do ônibus, não saía, nem que o buzinava, não tava nem aí, ia atrás. Na hora que ele descia, eu descia e já entrava. E aí, depois de muitos anos, eu conheci o presidente da Rodosol. Sim. É. Viu o Mazinho? Conversei com ele. Viu o Mazinho? É. Conversei com ele, contei essa história, e falei com ele, falei, olha só, eu preciso pagar a minha dívida. Sério, Rogério? Que bacana, cara. Falei, eu queria pagar. Eu sei que foram quatro anos, cara. Quatro anos, quatro meses, quatro meses, quatro meses, quatro anos, quatro meses, quatro meses, que eu passei. E passei várias vezes, eu passava quatro vezes por dia. E depois que eu peguei a manhã, mas eu passava umas oito, porque aí eu voltava mesmo. Aí ele falou, pô, calquei nada isso. Aí eu falei, cara, se eu puder pagar, ou se eu puder fazer alguma coisa, porque eu não tinha como fazer. Falei, não, cara, relaxa e tal. E saí, aí brincamos ali, ficamos amigos e eu contei isso pra ele. Mas foi um momento assim, cara, de você ter que tomar decisões, né? Ter que tomar decisões. E eu conto, assim, isso de uma forma tranquila, porque... Eu já vi você contar essa história e eu tô rindo novamente, porque, cara, é história de vida de cada um de nós. Todos nós já fizemos coisas erradas, não vem dizer... Não, todo mundo, todo mundo. Ah, eu nunca fiz, fez, eu já fiz. O Rogério tá contando aqui que fez. Porque é a necessidade que você tem naquele momento. Agora, o mais bonito de tudo isso é você chegar pro presidente da empresa e falar o que você falou pro Vilmazinho lá. E eu cheguei nele num jogo do Espírito Santo contra o Vitória, no campo. Ele torcendo lá, falei, cara, me dá cinco minutos, preciso falar com você. Porque me falaram que ele... Ah, tá aqui meu amigo, chama meu amigo, presidente da Rodosol. Falei, rapaz, vou falar com esse cara hoje. Fui lá agradecer por ele estar no jogo. Porque ele tava no teu coração, né, velho? Não, eu precisava falar pra ele, eu precisava tirar aquele peso, né? Não é um peso árduo, não. Era um peso, assim, de falar. Falar, cara, olha só, fiz merda. Mas eu fiz porque eu tava quebrado. Eu não matei ninguém e tal, eu sei que eu lesionei aí o seu caixa, mas foi pouquinho. Mas foi por uma boa causa, velho. Eu precisava. Cara, agora você imagina o orgulho pra um cara como ele, né, saber disso. E ver a sua posição hoje como empreendedor, empresário, respeitado do Brasil todo, fora do Brasil. E o cara dizer assim, caramba, ele tem a coragem de me falar isso, é que é do caramba, sabe? Eu acho legal isso. Eu nunca... Eu não sabia que você tinha comentado isso com ele e nunca comentei. Mas no dia que eu encontrei com ele, eu vou comentar isso. Ele tava com os filhos. O Rocinho, olha só, a gente tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro, cara. Né? E a gente também não pode ter vergonha daquilo que a gente faz. Se você fez, tá feito. É, é. Isso aí. Tá feito, cara. Você vai ter vergonha daquilo que você fez? Você pode pensar em não fazer de novo se aquilo te incomodar. Mas tá feito, cara. É. Vai ficar isso como o pessoal vai falar, ó, você fez. Você passou na ponte sem pagar? Não. Cara, passei. Passei quatro meses. E passei várias vezes por dia. Porque é o que tinha naquele dia. Não tinha o que fazer. Seja feliz logo. Valeu.